A presidência do sistema parágrafo do artigo 102 de minuto interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa a seguintes proposições, das quais designou com relatório os deputados mencionados. Projeto de lei 4.019-2017, no primeiro turno, 4.918-2018, no primeiro turno, deputado Agostinho Patrus Filho. Projeto de lei 4.448, no primeiro turno, 4.696-2017, no primeiro turno, deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 4.162, no primeiro turno, 4.548, no primeiro turno e 4.692, no primeiro turno, deputado Dirceu Ribeiro. Passa-se a primeira fase do Adudir, cumprindo a discussão e a votação de pareceres sobre a oposição, sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei 3.601-2016, em primeiro turno, dispõe sobre as terras devolutas estaduais e da outras providências. Autor, deputado Tadeu Martins Leite, relator João Magalhães. Presente, pela hora. De autoria, deputado Tadeu Martins Leite, a proposição epícola que dispõe sobre terras devolutas estaduais e da outras providências. Publicada no Diário Legislativo, em 14 de 6 de 2016, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Agropecuária, Agroindústria e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e agradidade da proposição, com a emenda número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Agropecuária e Água Indústria opinou pela aprovação da proposta na forma substitutiva número 1. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.600-2016 na forma substitutiva número 2, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Para discutir, deputado Tadeu Martins Leite. De forma bastante breve, apenas para orientar ao que os deputados, os parlamentares presentes, primeiro, agradecer a oportunidade, mas esse projeto, Oswaldo de Cosas, é muito breve. Nós sabemos hoje que nós temos várias cidades hoje no Estado de Minas Gerais que não têm uma documentação. Então, esse projeto, além de desburocratizar, obviamente, a regulação fundiária urbana, vai priorizar também a parte de interesse social e trazer novos instrumentos, como a demarcação urbanística. Então, eu acho que é um avanço para o Estado de Minas Gerais esse projeto, por isso eu queria, nessa discussão, pedir o apoio dos colegas. Obrigado, deputado. Incessa a discussão. Em votação. Os senhores e deputados que aprovam, como eles se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.019, de 2017, no primeiro turno. Altera a insinação do imóvel de que trata a Lei nº 22.413, de 28 de dezembro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro, relator, deputado Agostinho Patrúcio Filho, que está ausente, redistribuiu a matéria ao deputado Tadeu Martins Leite. Indago, relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Esse projeto de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro traz para o objetivo alterar a destinação do imóvel que trata a Lei nº 22.473, de 28 de dezembro de 2016, e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Alegre de Minas o imóvel que especifica. Diante do expulso que nós colocamos aqui no nosso parecer, opinamos pela aprovação do projeto 4.019, de 2017, no primeiro turno, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao parecer, não havendo o que quer discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei 4.162, de 2017, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maiu Mirim. A matéria foi publicada no Diário Legislativo 13.04.2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Transporte, Comunicações e Obras Públicas e de Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. E a Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Vem agora a matéria este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.162, de 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Discussão vai aparecer. Não haveria em que eles discutirem, necessitem discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.488, de 2017, no primeiro turno. Altera a lei 20.797, de 25 de julho de 2013, que é autor de poder executivo, adora o município de Jesuânia, o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Cristiano Silveira, está ausente. Recebo a matéria ao relator, deputado Tadeu Martins Leite. Indago mesmo, está em condição de emitir o seu parecer? Sim, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Esse projeto, deputado Ulisses Gomes, autoriza o poder executivo adora o município de Jesuânia, o imóvel que especifica. Nós aqui, diante do que colocamos nesse nosso relatório, nós opinamos pela aprovação desse projeto de lei, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo que discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, eles como se contam. Aprovado. Projeto de lei 4.541 de 2017, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho do Ouvir, que especifica e autoriza o poder executivo adora o município de Jequiri. Autor, deputado Roberto Andrade, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago, nove relatores que estão em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei epíquico dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo adora o município de Jequiri. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 31 de 8 de 2017 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de transporte, comunicações e obras públicas e de administração pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Venho agora matéria a esse óculos legiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.548 de 2017 no primeiro turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer, não havendo que discutir, em certa discussão e votação, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.648 de 2017 no primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho do Rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Estrela do Sul. De autoria, deputado Lafayette Andrade, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago, relator, você está em condições de emitir o seu parecer? Perfeitamente. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria, deputado Lafayette Andrade, o projeto de lei em epíquo dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Estrela do Sul. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo em 12 de 10 de 2017 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela jurisdicidade, constitucionalidade e ilegalidade da proposição. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Vem agora a matéria este ó, colegiado, para receber e parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.692, 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não haveria quem quer discutir, insere a discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam mesmo quando se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.693, 2017, no primeiro turno. Altera o parágrafo único do artigo 1º da lei 20.573, de 21 dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter por doação à Prefeitura Municipal de Campo Florido o imóvel que menciona. De autoria, deputado Antônio Tônio Carlos, relator, deputado Cristiano Silveira, que está ausente, distribuiu a matéria, deputado Tadeu Martins Leite. Indargo, relator, se tem condição de admitir o parecer. Sim, presidente. Tenho uma excelência à palavra. Esse projeto é do deputado Antônio Carlos e que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter por doação à Prefeitura Municipal de Campo Florido o imóvel que menciona. Diante do que colocamos aqui neste parecer, opinamos pela aprovação desse projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Obrigado. Não haveria quem queira discutir, insere a discussão. Em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.707, 2017, no primeiro turno. Dispõe sobre a desaventação de bem público, autoriza o Poder Executivo, do ora o município de Dom Joaquim, o trecho que especifica. Autoria, deputado Tito Torres, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indargo, relator, se tem condições de me separecer. Perfeitamente. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epíquio dispõe sobre a desaventação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Dom Joaquim o trecho que especifica. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e da Administração Pública, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1, que apresentou e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em 4 de 4 de 2018, essa relatoria solicitou se fosse a proposição nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais para que essa se manifestasse sobre a matéria de posse da resposta, passamos à análise do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do mencionado Regimento. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.727, 2017, no primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, se essa discussão em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados. Projeto de lei 4.978, 2018, no primeiro turno. Autoriza o Departamento de Justiça e Estrada do Haddad de Minas Gerais, DERMG, a doar ao Estado o imóvel que especifica. Autor, deputado Ivair Nogueira, relator, deputado Agostinho Pastros Filhos, está ausente. Restringiu a matéria ao deputado Luiz Tadeu Deide. Indago mesmo se está em condições de emitir seu parecer. Senhor presidente, nós vamos encaminhar, sugerir que encaminhemos aqui esse projeto ao DR, para que informe a essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio da transferência do domínio pleiteada, e à Secretaria de Estado da Casa Civil e Regulações Institucionais, para que se posicione sobre essa matéria que o deputado Ivair Nogueira traz a esta comissão. E eu gostaria de sugerir isso, não é o presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.873, 2018, turno único. Requer ser formulado o voto de congratulações com os sindicatos e servidores do Ministério Público de Minas Gerais, CINSEMP-MG, pela aposta dos novos integrantes da mesa colegiada do Conselho Fiscal e das delegacias regionais eleitas para o triângulo 2018-2021. Autor, deputado, Duarte Bichir. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.928, 2018, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Internacionais, à Secretaria de Estado para o Engenharamento e Gestão, pedir de providências para a criação do grupo de trabalho com participação das entidades administrativas dos servidores públicos do Estado, com a finalidade de realizar estudos visando a revisão atualizada da Lei 869, de 5 de 7 de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Estado. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.928, 2018, turno único. Requer seja formulado o voto de concluções com o senhor Pedro Bernardo Oliveira, por sua aposta no cargo do Presidente do Tribunal de Jornal Eleitoral, e com o senhor Rogério Medeiros de Garcia Lima, por sua aposta nos cargos de Vice-Presidente e Corregedor deste Tribunal. Em votação. Autor, deputado, Duarte Bichir. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.997, 2018, turno único. Requer ser formulado o voto de concluções com o senhor Nelson Messias de Moraes, por sua aposta no cargo do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Autor, deputado, Duarte Bichir. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.000, de 2018, turno único. Requer seja encaminhado ao Congresso Nacional o pedido de providências para que seja alterada a norma instituidora do cálculo do cálculo do cálculo do número de parlamentares de assembleias legislativas, para que seja reduzido em 50% o número de parlamentares. Autor, deputado, Léo Portela. Em votação. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.060, de 2018, turno único. Requer seja encaminhado ao Governador do Estado e pedir providências para que a CEMIG restabeleça com a Caixa Federal o contrato de arrecadação de energia elétrica através das casas lotéricas. Autor, deputado, Gil Pereira. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.073, de 2018, turno único. Requer seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG, pedir providências para que a manutenção do contrato de arrecadação das contas de energia elétrica entre a Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG e a Caixa Econômica Federal. Autor, deputado, Antônio Lerim. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.077, de 2018, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Fazenda, em Belo Horizonte, pedir providências para inclusão no termo de doação do imóvel transferido do município de Pitangui para a construção da praça de esporte da palavra cultura, a fim de possibilitar a construção do Museu do Imigrante, Casa de Cultura, no referido imóvel. Autor, deputado, Ricardo Faria. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e nos conseguem. Aprovado. Terceira fase. Sobre a mesa, o parecer da ação final do projeto de lei nº 4.802, de 2017. Em discussão, o parecer. Não há venda que quer discutir, insere discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam e nos conseguem. Aprovado. Só esse? O projeto que é esse. Feduação, foi bom ter parado, não acabava até o Estado no estoque. Terceira fase. Recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento, doutor, deputado Sargento Rodrigo, deputado João Leite. Deputado, que subscreve, quero a vossa excelência nos sentimentais, seja em caminho da Comissão de Administração Pública, pelo presente Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, após a conclusão dos trabalhos por este tribunal, o relatório final contém da conclusão, bem como todas as informações sobre o levantamento apresentado, que aponta mais de 100 mil servidores do Estado de Minas Gerais, que supostamente estariam acumulando ilegalmente cargos públicos. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam e nos conseguem. Aprovado. Requerimento 12.223, de 2018. Doutor e deputado Sargento Rodrigues, Arnaldo Silva e João Leite. Requerimento. Os deputados que subscrevem, quero a vossa excelência nos sentimentais, seja em caminho da plena Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pede providências para que analise, e se for o caso, adote medidas cabíveis quanto aos valores pagos aos membros do Ministério Público de Minas Gerais, muito acima do teto constitucional, conforme tabelas publicadas no portal da transparência. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e manejam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoridade do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 12.309, de 2018. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos sentimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater e solicitar as medidas cabíveis à valorização das carreiras de auxiliar e assistente administrativo e professor da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e manejam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Requerimento de autoria, deputado Nozinho. Deputado que subscreve, observando o que dispõe as normas regimentais, em especial o artigo 103.3a. Considerando as constantes indicações recebidas através de servidores públicos estaduais ativos e nativos, requer a excelência que esteja encaminhada pedido de providência ao governo do Estado, Fernando Pimentel, com a vista possibilitada da regularização dos pagamentos de servidores públicos estaduais na maior brevidade possível. Vem votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a relatória da ata e encerra os trabalhos.